Quarta, é dia de bass. Ok, ok, é drum and bass. DBON, canal DJ. Toda quarta, a partir das oito da noite, ao vivo, com o melhor do drum and bass. Old School and Bass Music. Apresentação, DJ Jero e DJ Electric. DBON, drum and bass, old school and bass music. Toda quarta-feira, às oito da noite, ao vivo. Canal DJ. Yeah! Um som que eu vou ter.